Quando Deus cabe nas nossas festas, é uma boa coisa. Eu fiz uma pergunta pra esse casal já há tempos atrás. Eu vou fazer de novo. Rafael, você ama, Ariana? Eu amo sim. Ariana, você ama, Rafael, de verdade? Muito. Sabendo que o casamento é uma instituição divina, não é invenção humana, é algo sagrado. E que a bênção de Deus que está sobre um casal, temendo a Deus, eles vão sempre alcançar algo novo. Deus renova. Deus vai dar um espírito pra vocês de enxergar qualidades um no outro. Não deixe os defeitos dela, cobrir as qualidades dela. Não deixe os defeitos dele, cobrir as qualidades dele. Defeito todos têm. Mas enquanto vocês enxergarem qualidades um no outro, a bênção de Deus é sempre de vocês. A Bíblia Rafael, receba este anel como símbolo da verdadeira aliança com todo o meu amor. Rafael, receba este anel como símbolo da verdadeira aliança com todo o meu amor. A Bíblia A Bíblia A Bíblia A Bíblia Legenda Adriana Zanotto